Vocês estão prontos para os piores pesadelos da sua vida? Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e hoje eu estou prestes a trazer para vocês mais um mod extremamente assustador, extremamente bizarro, de Friday Night Funkin'. Honestamente, essa notícia me deixa bastante animado porque eu estava muito empolgado para ver outros mods de terror aqui de Friday Night Funkin' que fugissem um pouco da caixinha, tá ligado? E aparentemente é o que teremos hoje aqui com esse mod chamado Week of Nightmares, também traduzido como Semana dos Pesadelos. E se você aí achou que eu estou falando da Semana do Carnaval, você está completamente enganado. Isso aqui se trata de fato de um terror mais leve do que o Carnaval. Ao que tudo indica, esse mod aqui possui diversas coisas completas nele, tá? Eu obviamente não sei absolutamente nada do que se trata, tá? Então eu estou aqui para ver tudo a cegas com vocês, para ver se essa parada vai ser minimamente decente ou se vai ser um outro Friday Night Funkin' .ez da vida. E novamente, se você está vendo esse vídeo neste exato momento, já deixa o seu like bacana aí para mostrar o seu apoio aí ao nosso trabalho que a gente tem feito aqui nesse canal. E aproveita também para se inscrever se você não está inscrito, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funkin' e também coisas de terror. Sem mais delongas, vamos partir direto para o que interessa e vamos ver se isso de fato vai nos dar muitos pesadelos. Caralho! Ok. Já começou de uma forma bem interessante aqui, tá ligado? Já apareceu morte no começo e o bagulho está totalmente bizarro aqui, tá ligado? Então vamos lá, galera. Friday Night Funkin' Weeks of Nightmares, tá? Eu provavelmente devo ter falado Semana do Pesadelo, mas aqui parece que vão ser Semanas do Pesadelo, o que indica que vai ser mais de uma semana, obviamente, né? Temos aqui ali atrás a carinha da namorada do mal, tá ligado? Como é mostrada lá na... Acredito que na semana 5, né? Onde tem o Lemon Demon e os Caralho A4. E, bom, é... Obviamente essa carinha é bem popular nos mods de corrupção do jogo, né? Essa versão aqui é a versão 1.2, Então vamos ver se essa parada vai ser de fato tão promissora quanto parece, tá? Eu já gostei da tela de título. Eu achei que havia uma parada meio... Everywhere Tendo Funkin', tá ligado? Porque foi bem semelhante, mas parece que não vai ter nada a ver. Caralho! Olha a música! É uma versão remixada e mais lenta da... Obviamente da música do... Peraí! Não, pera! Essa música aqui é do Everywhere Tendo Funkin', Só que é uma versão mais lenta dela, tá ligado? E toda distorcida. Se você parar pra ouvir bem, você vai conseguir pegar isso, tá ligado? Mas é, de fato, já dá pra ver que ele se inspirou bastante nesse mod. Esse mod inspirou muita coisa, tá ligado? Então já dá pra ver que a gente vai ter algo bem promissor hoje, tá ligado? Bom, não tem muitas opções, vamos... Caralho! Nossa, já piscou o namorado chorando ali atrás, tá ligado? Bom, não parece que é alterado nada demais aqui. Do nada a música ficou muito hypada, tá ligado? Vamos entrar no Store Mode direto, tá? Porque eu acredito que o meme, de fato, seja aqui. E é o que parece, tá ligado? Olha só, velho. Semana... O tutorial, no caso, tá totalmente apagado, tá ligado? Temos aqui várias semanas com ponto de interrogação. O que significa que a gente não sabe que semana é qual, tá ligado? Mas dá pra saber pelas músicas ali embaixo, né? Essa aqui é a semana do pai. A semana dos Spooks, né? Do comichão e comidinha lá, tá ligado? Tem a semana do pico aqui. A semana da mãe. A semana do Natal. E a semana do Sempai, tá ligado? Não sei o que tá modificado e o que não tá. Mas eu vou começar entrando nessa semana toda apagada. Toda fodida, toda esganiçada aqui. E, bom... Vamos ver do que se trata essa parada, né? Já tô bastante curioso. E... O jogo travou? O jogo travou. Bom, como vocês puderam ver, o tutorial não funciona, tá ligado? Apesar da música ser deveras diferente pelo que a gente ouviu no Freeplay, tá? Então eu vou tentar entrar na outra semana pra ver se o bagulho não vai travar dessa vez, tá ligado? E como vocês podem ver, não aparenta ter nenhum tipo de nível de dificuldade. Só que, na verdade, tem, tá ligado? Porque eu tô colocando pro lado e tem as dificuldades aqui. Eu vou entrar no normal mesmo. Tá, agora foi. A primeira semana foi. O tutorial só que tá tudo fodido. E, caralho... O que 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 tá acontecendo aqui, velho? Caralho, que merda é essa, velho? Mano, o que que tá acontecendo? Tá tudo... Tá tudo borrado. Tudo estourado. O namorado, ele tá com... Com uma cara triste, né? Do mesmo mod do Everworld and the Funk... É, essa música eu joguei no primeiro vídeo lá, tá ligado? Então a música é a mesma. O cara só importou a mesma música. Criativo, não é mesmo? É, obviamente que não é do mod original do Everworld and the Funk, né? Mas, de qualquer maneira... Ahn... Dá pra ver um pouco do pai todo apagado, mas... Eu achei estranho essa música. Não parece ter modificado no Freeplay, tá ligado? Mas, enfim, vamos jogar de novo. Essa versão, pelo menos, é bem curtinha, tá ligado? E eu não sei exatamente qual é o contexto desse mod aqui, saca? Não parece ser algo do tipo que envolve demência, essas coisas, uma doença séria. Talvez seja e talvez eu não saiba. Mas não tem nada a ver isso aqui com o Everworld and the Funk, sei lá, velho. Será que ele tá tendo pesadelos? Por isso que é semanas dos pesadelos. Vários pesadelos recorrentes sobre os acontecimentos do jogo. Eu acho que deve ser isso, né? Pelo menos é o que parece. Nossa, quando você erra, olha os sprites, velho. Que da hora. Caralho, adorei esses sprites todo branco aqui, velho. Todo apagado. Muito foda, velho. Muito bem feito. Gostei que tem um efeito de blur também no bagulho. Mas será que vai a música inteira aqui? Eu achei que era mais rápida essa porra aqui, velho. Tá, vamos chegar até o final da música e vamos ver o que acontece, né? Porque senão eu vou ficar três anos aqui porque a música já tá em 0.25, tá ligado? Então, foda-se, vambora. Bom, galera, depois de mais uma travada aqui no game, eu acabei vindo aqui no menu de músicas, tá? Pra analisar qual música, de fato, havia sido modificada, tá? E, pelo visto, não parece que tem muitas músicas modificadas aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, a primeira música, se você ouvir um pouco dessa prévia, você vai ver que não é a mesma coisa, tá ligado? Já a segunda é a mesma música, tá ligado? Pare de fazer beatbox que meu pai está morrendo! Aquele meme clássico lá, tá ligado? A Dead Battle também é a mesma. A Spooks parece que tá diferente. Só que eu achei interessante o tutorial, tá ligado? Eu achei meio bizarro de eu não conseguir acessar, mas enfim. Vamos ver se por aqui a gente consegue, né? Vou no hard mesmo porque eu sou porra louca. E aí, de fato, a gente não consegue. O jogo travou de novo. Ok, esquece esse tutorial de merda aqui. Vamos direto pra música Spooks e vamos ver o que, de fato, vai ser modificado nessa música aqui. Porque já deu pra ver que isso aqui vai estar bem diferente. E vamos ver se visualmente também, né? É, de fato, visualmente também, tá ligado? O maluco abriu no Photoshop. Botou um filtro pente-bano. E botou um blur, tá ligado? Dá até pra ver onde o blur começa e o blur termina. Caralho. Dá até pra ver onde o blur começa e o blur termina lá nos dois idiotas ali, tá ligado? E essa versão da música, ela é diferente, mas eu... Ela não me é estranha. Ai, caralho. Susto, porra. Mano, tem um bagulho vermelho no fundo, velho. Tipo, eu não consigo identificar o que é. E, obviamente, a namorada não tá... A namorada nunca tá presente quando a merda cai, né? A mina é a própria demônia. Deve ser ela que tá fazendo isso com a gente. Olha, velho. Não dá pra ver o que tem de vermelho ali atrás, tá ligado? Mas eu acho que eu já ouvi essa música. Eu acho que eu já toquei ela em algum momento, tá ligado? Ela não me é estranha, mas enfim. Bom, eu acho que não tem nada de mais aqui. Eu não vi a tela de Game Over, inclusive. Deixa eu morrer aqui. Deixa eu ver se muda alguma coisa. É, a música de Game Over é a mesma do Everett and the Funk. Maravilhoso, né? É bem animador. E, obviamente, é tudo preto e branco aqui, tá ligado? Então dá pra ver que o cara, de fato, pegou muita coisa de lá. Vamos ver a semana do pico, né? Eu sei que as músicas não mudam, como eu pude dar uma analisada aqui. Mas vamos na música do pico, só pra ver se visualmente muda alguma coisa. Às vezes o cara ainda... Caralho, eu fiquei um pouco em choque. Eu jurava que eram dois olhos. Mas não, é 2012. Tá caindo dois cometas na Terra. Tá ligado? Ah, não, a música também muda. Ué? Por que que não mostrou a alterada no menu V? Eu ouvi a música no menu. Caralho, a música do pico também muda, velho. Então é como se fossem, tipo, versões distorcidas das músicas de todos, tá ligado? Essa música eu não me lembro de ter tocado, na real. Mas ela é bem perturbadorazinha também, tá ligado? Dá pra ver que o pico também tá todo apagado, todo derretido ali embaixo. No fundo, não tem nada passando. E dá pra ver que os preços também estão destruídos. Como se estivesse, de fato, no fim do mundo, tá ligado? De fato, isso não é um pesadelo muito agradável de se ter, tá ligado? Eu não gostaria muito de ter um pesadelo que eu tô cantando com o Gasparzinho, não, velho. É, as notas tão meio distorcidas, ó. Dai, parece que ele fala. Pai. Torta, ele quer uma torta. Ele tá chamando pai? Foi comprar cigarro, tá chamando pai, velho? Bom, eu acho que a música vai continuar na mesma pegada, tá ligado? Só que não vai, basicamente, mudar muito a estrutura da música. Mas que estranho, velho. Eu vou entrar aqui na Fresh, que a gente ouviu, que é o beatboxing mesmo. Vamos ver se muda alguma coisa aqui, velho. Às vezes na música, tipo... Não, aqui é mesmo. Caralho, velho. É, não muda nada. Do nada eu já fico mó animadinho, tá ligado? Muito, muito foda, muito foda. Deixa um vídeo novo essa. Ah, é que eu vi os carros no começo e eu associei com a música original. É, eu fiz merda, tá? O bagulho realmente tá trocado no menu. Então, é... Essa aqui é a mesma, essa aqui também é a mesma. Essa é a mesma coisa. A Rai também tá a mesma coisa, né? Também tá a mesma coisa. A Milf também tá. Eu vou entrar na Milf só pelo ruim. Vamos ver se muda alguma coisa visualmente aqui. Nossa, eu achei que tinha travado de novo. Já ia matar esse jogo. É, visualmente também muda. Dá pra ver que tá frio. O namorado tá tremendo. Não sei se é frio ou de medo dessa música que me traumatiza. Eu sempre gosto de tentar essa música, tá ligado? É muito foda, velho. Ó. Legal. É, dá pra ver que a estrutura é a mesma, tá ligado? O maluco meteu um blur, um motion blur na mãe. E deixou ela, tipo, com uma opacidade menor, tá ligado? Dá pra ver que os carinha dançando não tão mais lá atrás, velho. E agora tá à noite, tá ligado? Então tem algumas mudanças aqui. Dá pra ver que esse mod ainda tá em progresso. Não sei se vai ser lançada mais alguma atualização dele. Mas, enfim, ainda tem coisa pra gente ver, tá? Fica tranquilo que ainda tem coisa pra nós ver aqui. Eu vou ver tudo que tiver pra ver. Vamos entrar na... Na cocô aqui. Vamos ver se tem alguma coisa, alguma diferença grotesca, né? Às vezes... Porra, esse... Esse é criativo, hein? Esse é criativo. Mas tem nada. O cara meteu uma porra de um efeito de distorção no fundo. E botou a mãe e o pai quase não aparecendo, tá ligado? Pô, eu achei que ia ter, tipo, sei lá, mano. Uns Lenderman ali atrás, um Sonic.ez, velho. Ah, agora eu fiquei triste. De fato, esse aqui é realmente um grande pesadelo, velho. Bom, ok. Nada de mais aqui. Ai, esqueci de fazer uma coisa que eu queria fazer. Faltou o Lemon Demon, né? Faltou o Lemon Demon e faltou a última semana. Vamos ver o Lemon Demon aqui na Winter Horrorland. E vamos ver se... Caralho! Tá, isso tá bem diferente. Isso tá bizarro. Isso tá bizarríssimo, velho. Não tem efeito no fundo? É tudo parado, é estático? Não dá nem pra identificar o que que é, velho. Dá pra ver, tipo, por um frame que é o Lemon Demon. Mas isso é bizarro. Ou, se fosse assim no jogo original mesmo, eu ia achar mais bizarro ainda, velho. Tá da hora, tá massa, tá massa. Mas, vamos fazer uma coisa aqui. Eu queria ver. Obviamente, não muda nada da música, então eu não vou precisar tocar tudo. Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui, tá ligado? Deixa eu botar a música Monster aqui. É aquela... Você sabe qual que é a música Monster? Você sabe qual que é a Monster? Você sabe qual que é a Monster? Vamos ver se muda alguma coisa nessa aqui também. Eu acho que o fundo vai permanecer o mesmo, né? Talvez o jogo até... Ah, não. Ele registrou, achei que o jogo ia acabar travando. Mas esse sprite parece que tá diferente, tá ligado? Essa música secreta, entre aspas, né? Depois eu descobri que ela não é tão secreta assim, tá ligado? Que ela foi colocada na última atualização mesmo e... Enfim. É, não muda nada, tá ligado? A música continua arrepiando o meu culete aqui. Maravilha de morrer. Faltou a última semana, né? Se bem que a última semana tem diálogo. Eu acho que isso aqui vale a pena a gente ir no Store Mode. Isso aqui vale a pena a gente ir no Store Mode, tá ligado? Tutorial, infelizmente, não funcionou em nenhum modo. Então eu vou no... Senpai. Eu vou no... Acho que não. Acho que eu não vou, sabe por quê? Porque o jogo travou de novo. Ok, conseguimos. Conseguimos. Eu achei que ia bugar de novo, ia crachar a porra toda. Mas aparentemente deu certo e já dá pra ver que as coisas estão meio... Absurdamente bizarras aqui, tá ligado? Mas o diálogo continua mesmo. Ah, uma nova fada veio na busca de amor verdadeiro. Você tá falando de mim, meu consagrado? Não tem mais ninguém aqui, só tem nós dois, velho. Quem é você? Do que você está falando? Hã? Vamos sair minha namorada. Pera! Não, não. O cara pegou isso aqui do mod do Evil Earth Endofunking, tá ligado? Daquele fã mod lá, velho? Do que você está falando. É, o cara pegou isso aqui daquele mod. É a mesma coisa, velho. Ah! Aí, aí não, né? Aí, aí eu não senti tanta firmeza assim, velho. O mod, ele tá visualmente bem diferente, tá ligado? Mas, sim, dá pra ver que o cara puxou muita coisa de lá, tá ligado? E, pelo que eu verifiquei aqui, parece que ele ainda vai atualizar isso aqui, tá? Essa aqui não é a versão final do bagulho. Mas, é, se o diálogo continuar o mesmo, então acho que não tem por que a gente passar por todos os diálogos aqui, tá ligado? Nossa, tá tudo borrado. Tá mais borrado ainda do que tava, velho. Eu vou tentar, pelo ruim, entrar no tutorial mais uma vez, só no foda-se mesmo. Vai entrar? Não, né? Não vai entrar. É, ele crashou de novo. Bom, eu entrei aqui no freeplay pra ver rapidamente essas últimas duas músicas aqui, pra ver se tem mais alguma alteração drástica, tá ligado? É, aqui não parece que tem nada demais, tá ligado? Eu quero ver na última, especialmente, né? Pra ver o demônio, que é o último personagem que a gente não viu no game. E vamos ver se tem alguma coisa de... Que porra é essa que eu tô vendo? Calma, que que é isso que eu tô vendo? É a namorada? Cara, é a namorada, velho. Toda fodida, toda torcida. E que música é essa que tá tocando? Caralho! Mano, a música tá toda errada, velho. Nossa! Tá, eu tô ouvindo um pouco da música da mãe agora. Será que é uma versão remixada de todas as músicas que tem na semana da namorada? O cara pegou, distorceu e botou... Nossa! Meu Cristo! Caralho, que bizarro, mano. Tá, esse aqui é bizarro. Esse aqui já ganhou pra mim. Esse aqui já ganhou meu respeito, velho. Tá da hora. Essa premissa aqui é da hora, tá ligado? E pelo que eu verifiquei, eu fui tentar baixar o mod mais uma vez pra ver se ele crashava menos, mas aparentemente é a mesma versão, tá ligado? Nossa, olha isso, velho. Toda toa sambando na tela. E aparentemente, de fato, isso aqui se trata do namorado acordando no meio de uma noite e tendo um pesadelo, tá ligado? Pelo que eu entendi desse mod aqui. Nossa senhora. No! Caralho! Isso é muito bizarro. Isso aqui tá parecendo Guitar Hero.ez, velho. Aquela música banida do Guitar Hero que tem aí no YouTube, que é boa pra caralho, inclusive. Nossa, eu vou morrer. Eu vou muito morrer, velho. Olha essa merda. Olha essa merda. Vai crashar o meu jogo. Eu agora não entendi porque o jogo ficar crashando a cada segundo. Nossa, acabou, velho. Ok. Acabou. É, de fato, isso aqui valeu a pena, tá ligado? Isso aqui, por esse final aqui, valeu a pena, tá ligado? O resto, eu achei legal. Achei interessante, tá ligado? Pelo menos se tratando de uma primeira versão. Eu fiquei meio broxado porque ele puxou muita coisa do Ever Earth and the Funk, dos mods também. Mas esse final aqui eu achei surpreendente, tá ligado? O pesadelo final é a namorada. Nem que eu falei que é a filha da puta que causava tudo isso, tá ligado? Por fim, vou tentar entrar no tutorial mais uma vez. Sabendo que o jogo vai crashar porque obviamente não vai entrar, né? O tutorial é proibido pela humanidade. A sacro santo tutorial não pode ser acessado. Se bem que até faz sentido, né? Considerando que a namorada é a última vilã do bagulho. Genial. Bom, essas semanas dos pesadelos foram de fato bem interessantes, né? Deu pra ver que o cara já finalizou praticamente boa parte do mod aqui, pelo menos na parte visual da parada. Porém, contudo, entretanto, muita coisa retirada de outros mods aqui que eu pude reconhecer. Porque, afinal de contas, a gente é PHD nos modos de terror de Friday Night Funkin' já, né? De fato, o que me surpreendeu foi o Final Boss lá na Tornis, tá ligado? Que você vê que, na verdade, é a namorada que é o demônio que invoca no Senpai. Enfim, uma parada muito louca, muito bizarra. E eu tô curioso pra ver se esse mod de fato vai ser atualizado, ou se essa de fato vai ser a última versão do mod. Mas, de qualquer maneira, tô trazendo isso aqui pra vocês porque eu não vi praticamente ninguém no YouTube trazendo esse mod aqui. Então, eu espero que você aí tenha curtido essa parada, tá bom? Novamente, se você ainda não deixou um like nesse vídeo, aproveita esse momento pra já deixar um like bacana aqui pra apoiar o nosso trabalho aqui e tudo que a gente tem feito no canal de Friday Night Funkin', tá? E se inscreve se você gostou desse conteúdo pra você ver mais, tá ligado? A gente tá a caminho dos 200k de inscritos aqui. Logo menos a gente tá chegando graças ao apoio de todos vocês, tá bom? Então, muito obrigado de coração. E a gente se vê no próximo mod de Friday Night Funkin', tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do próximo que eu vou aprontar pra vocês, tá? Dito isso, um beijo pra vocês, falou, até mais e tchau!